Bom dia meus amigos, minhas amigas do LSC Concursos, estou aqui para apresentar o guia de estudos da aula número 3, que desse guia vai transformar numa meta. Tento cumprir a meta aí que vocês vão ficar competitivos, hein? Professor, você está pegando pesado? Estou pegando pesado, porque é o seguinte, a turma 3 começou um pouquinho atrasada, mas nós iremos chegar no dia 13, no dia 13 de janeiro, altamente competitivo, tá lá? Legal? Então bora, vem cá, vamos aqui, vamos estudar aqui. Leu o e-mail da Thalita Paz Brasília DF, que ela está indo para Recife, vamos ler o e-mail dela. Olá, professor do coração, tudo bom? Gostaria de parabenizar o senhor e toda a sua equipe pelo maravilhoso curso do bebê 2013. Estou maravilhada com tanta organização e planejamento do LSC Concursos. Nunca tinha feito um curso EAD tão bom quanto esse. Me sinto em uma sala de aula. E o bom de tudo isso é que mesmo o curso sendo online, sinto essa interação professor e aluno. Isso é muito bom. Ao assistir a propaganda no curso, resolvi comprá-lo, pois já faz um ano que estudo para carreiras bancárias. Obtive sucesso na Caixa, estou no cadastro de reserva, mas com esse curso do Banco do Brasil, tenho vagas para Pernambuco, me animei para fazer, pois sou de lá. Atualmente estou em Brasília e pretendo em breve voltar à minha terrinha. Estou confiante, com foco e planejamento. Um abração, Thalita Barbosa, de Brasília para Recife. Thalita, um forte abraço. Conta conosco. Estou aqui. Pode ter certeza que eu vou ser seu parceiro nessa empreitada. Pode contar conosco que tudo que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer você passar. Fazer de tudo para vocês passarem, para você passar. Outra coisa, Thalita, papo reto com vocês. Aqui nós fazemos as coisas com muita dedicação, muito amor. Mas muito, você não tem ideia quanto a gente se dedica a esse curso online para vocês. Não só esse curso, mas todos os cursos. O Banco do Brasil, nós adotamos esse concurso aí. Pode ter certeza disso. Valeu, Thalita? Então, Thalita e para os demais colegas aí, aula número 3, meta do dia 28 do 11, português, colocação pronominal, conjunções coordenativas, conjunções subordinativas. Isso com o professor Vinícius de Carvalho. Mata essas três aulas, no mínimo de hoje, que você está tranquilo, está liberado para fazer o que tiver. Essa é a meta de hoje. De novo, cumpra essas metas. As metas são o caminho necessário para a sua aprovação. Nada vem de graça. Nada. A meta representa, por trás, um projeto pedagógico enorme. Enorme. Valeu, Thalita. Thalita e restante dos colegas aí do Banco do Brasil. Então, manda bala para vocês aí. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.